Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando seu like e se inscreve no canal Bom, galera, uma polêmica monstra no Real Madrid, eu vim fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês O bicho pegou lá no capital e já não bastasse o Real Madrid ser eliminado da Champions League pelo Chelsea Que já foi um baque muito duro, porque muita gente esperava que o Real Madrid passaria pelo Chelsea Mas não foi o Raul do seu, aliás o time de Madrid jogou mal a peça Bom, saiu em diversos jornais essa foto aí do Hazard Esse vídeo circulou pela mídia em tudo que é lugar também, né? Ele dando essa risada aí com o ex-companheiro dele de Chelsea E ele foi criticado por praticamente todos os jornais da Espanha No jornal Marca, no jornal Az, todos eles criticaram essa risadinha dele Falando que não tinha graça nenhuma, né gente? Porque afinal o time tinha perdido Tava todo mundo triste e ele rindo ao encontrar seus ex-companheiros de clube e cumprimentando Enfim, foi uma polêmica danada isso daí Bom, vou mostrar o vídeo aqui se você não viu Logo após a eliminação, assim que terminou o jogo O Hazard foi cumprimentar seus ex-companheiros e deu essa risadinha aí que pegou mal a peça Bom, porém, ele mesmo entendeu que não foi legal Na minha opinião eu não acho que teve nada demais, gente Mas, bom, a gente como torcedor é muito passional, né? A gente quando perde e fica triste, quer que todo mundo fique triste também Ali do clube não quer ver ninguém sorrindo porque a coisa foi feia Então foi isso que aconteceu, né? As pessoas ficaram muito chateadas porque tava todo mundo triste Então eles queriam que o pessoal tivesse triste, não foi o caso do Hazard Que encontrou um ex-companheiro ali, acabou ficando feliz e acabou sorrindo Bom, na minha opinião não teve nada demais Eu acho que tudo bem, ele encontrou um ex-companheiro ali, ficou feliz, cumprimentou, acabou Virou as costas, a vida que segue Mas, pegou uma beça, como eu já falei E assim, gente, eu acho que são vários fatores que influenciaram tudo isso Mas ele se desculpou Bom, eu já vou falar sobre isso Mas assim, gente, o problema dessa risada Eu entendo o lado do problema dessa risada Não foi a risada em si É assim, é aquela última gota num copo que já tá cheio, sabe? O Hazard foi uma das contratações mais caras da história do Real Madrid E todo mundo sempre colocou muita expectativa na contratação dele Veio como, entre aspas, o substituto do Cristiano Ronaldo, né? Apesar de fazerem funções completamente diferentes no time E ele não rendeu mesmo Aliás, ele jogou voltando de lesão Ele tava voltando de lesão, então ele tava fora de forma, claro Tava sem ritmo Foi uma contratação caríssima E até agora não rendeu essa contratação Ele não tem jogado bem E além de não estar jogando bem Muita gente já criticou ele Porque ele vive fora de forma, né? Não tem jogado bem Todo mundo queria que ele levasse o time nas costas Entre aspas, apesar do Real Madrid que é um bom time, né? O meio ali com o Kroos e o Modric Aliás, foram os melhores do jogo contra o Chelsea Foram um dos únicos que jogaram bem E então era pra ele ser o destaque do time E isso não aconteceu Então a imprensa caiu matando em cima dele Já vem caindo matando em cima dele a temporada inteira Mas essa risadinha foi aquela última gota num copo cheio Então eu entendo por esse lado Apesar que eu acho que não teve nada demais Repito, mas Enfim, já tão falando até de venda Vão vender ele, não querem mais ele em Madrid Enfim, isso aí já causou um rebuliço monstro Então Ele se desculpou Ele pediu desculpa Ele foi lá até as redes sociais dele lá Foi pelo Instagram E pediu desculpa Ele falou o seguinte, gente Sinto muito Vou colocar aqui o printzinho aí do lado, beleza? Sinto muito E muitas opiniões sobre mim hoje E não era minha intenção ofender os torcedores do Real Madrid Sempre foi meu sonho jogar no Real Madrid E vim pra vencer A temporada não acabou Juntos vamos lutar pelo título do Campeonato Espanhol Ala Madrid Então Foi esse o recado que ele deixou Ele Entendeu que aquilo não pegou muito bem mesmo Ou pelo menos Fez isso Pra amenizar um pouco os efeitos do que ele havia feito Repito Na minha opinião Acho que não teve nada demais Ele encontrou um ex-companheiro ali Ficou feliz no momento Mas Ele faz parte do grupo que perdeu É Óbvio que ele deve ter sonhos Deve ter pretensões ali De querer ser o melhor do mundo Uma hora Enfim Ganhar uma Champions League Quem que não quer ganhar uma Champions League Né, gente? Então Feliz, feliz, feliz Ele lutava Mas ele encontrou um companheiro ali Deu uma risada Cumprimentou Bom, como vocês podem virar lá Essa risada É que pegou mais mal O que me parece que aconteceu É que simplesmente Alguém falou alguma coisa engraçada pra ele Uma brincadeira interna Alguma coisa Alguma piada mesmo Que alguém fez ali Alguma coisa rápida Ele deu aquela risada Assim Cumprimentou Deu um abraço E já começou a conversar sério Com o colega Foi uma coisa assim Esporádica É o que eu falo Não Não me pareceu Que ele tava tirando sarro De alguém Então Por isso que eu acho Que não teve nada demais Se realmente ele tivesse rindo Debochado Assim É E ficasse rindo E papiando E alongando Eu acho que realmente teria Teria ficado com cara de Escárnio Né, gente? Como a gente gosta de falar Mas não Não me pareceu o caso Parece que alguém Falou alguma piada pra ele Tipo Sei lá, impossível a gente Saber o que eles falaram ali Mas parece que foi tipo Algo assim Ah lá Não falei que eu ganhei de você Tipo Alguma coisa assim Sabe, gente? Pareceu uma brincadeira Entre jogadores Alguma coisa interna ali E aí ele riu Tipo Ah Enfim Alguma coisa assim Depois eles começaram a conversar Ali de boa Pode ver No final do vídeo Ele já não tá mais rindo Ele não tá mais com aquele sorrisão Sabe Debochado Nada, gente Ele já começa a conversar sério Com o companheiro ali Na boa Deve nada demais O fato dele O problema é que Ele não tá jogando bem Se ele tivesse jogando bem Não teria pegado mal essa cena Galera Quantas vezes A gente não viu Por exemplo Ronaldinho Gaúcho Quando perdeu Foi eliminado de alguma decisão Alguma coisa assim Ou algum outro jogador famoso Ir lá cumprimentar um ex-companheiro E lá cumprimentar um ex-companheiro Enfim Acontece, né gente Então Acho que não tem nada demais Beleza? Mas foi isso Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aí no canal Comenta aí embaixo Você que já é inscrito no canal Se você gostou desse vídeo Se você gostar De ver mais vídeos assim No canal também E bom Lembrando que a gente Continua aí com os nossos vídeos De World Soccer Champions E Se chegarmos nos 2K Vai Nos 2K Não Nos 2K Ou seja 2 mil inscritos A gente vai Fazer uma live E eu vou analisar Seu time ao vivo Beleza, galera? Muito obrigado pela força Tamo junto Tu vamos aqui verbo